Oi! O curso de probabilidade traz mais um exercício sobre a ocorrência de uma face no lançamento de um dado. Então ele pede a ocorrência da face 7 no lançamento de um dado. O examinador nesta questão, ele usou de uma espécie de pegadinha, em que a gente vai analisar e agir com bastante cuidado. Uma das coisas mais importantes quando dá resolução do exercício de probabilidade, é a leitura correta e atenta do enunciado. Deve-se ater apenas ao que o enunciado diz, não extrapolando, ou seja, não pensando mais do que aquilo que está escrito no enunciado. E nem pensando menos do que aquilo que está escrito no enunciado. Devemos ser bastante práticos e exatos. Veja bem. Eu tenho aqui um dado não viciado. É um dado em que todas as possibilidades que ocorrem, seus dois números são iguais. O dado viciado é aquele em que o fabricante fez alguma manipulação no dado, para que ele não desse determinadas faces, ou desse com menor possibilidade, probabilidade. Fez lá um corte em um determinado campo, alguma coisa que o valha lá, que pode manipular o resultado do experimento. Não somente o fabricante, mas também uma pessoa comum pode fazer uma alteração lá e que o dado fique viciado. Bem, olha bem. Eu tenho aqui um dado à minha mão e vou lançar esse dado. Quando eu vou lançar esse dado, é bom construir a árvore de probabilidade, que indique quase todos os possíveis resultados, ou seja, o número total de ocorrências possíveis. Quando eu lanço o dado, pode dar o número 4, o número 5, o número 6, ou os números 1, 2, 3 que estão escondidos aqui. Então, são quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. É o número total de ocorrências. E desse número total de ocorrências, a gente vai ter que colocar exatamente, ver o que é que ele pede como resposta. Ele pede o seguinte. Qual é a ocorrência da face 7 no lance de um dado? Eu sei que a probabilidade de ocorrência é o número de ocorrência do meu evento, que é o evento que eu quero pesquisar, pelo número total de ocorrências possíveis. Isso me dá a probabilidade de A. Ora, então vamos calcular a probabilidade de ocorrência do evento 7. P, vamos chamar de A. P de A. O A é o evento 7. Ora, amigos, o evento 7, o número 7, não está aqui no hall de número total de ocorrências. Então, é zero. Não tem que se discutir. O número total de ocorrências possíveis é 6. Então, zero sobre 6 dá zero. Tem uma questão bastante fácil, mas que deve ser lida com bastante atenção, para que a gente não cometa o erro, né? Porque o ensinador pode colocar lá no gabarito, nas opções, né? Letra A, um sexto. Letra B, dois sextos. Letra C, três sextos. Letra B, meio. E letra E, zero. Então, a gente é induzido ao erro. Muito cuidado. Obrigado pela atenção. Continue a avaliar nosso canal e a mandar seus comentários. Obrigado. Obrigado.